Gente, eu tô aqui com a Alice e com a Riqueli, a gente ficou aqui na casa da Belly, porque a Belly foi com o Bruno lá levar a cachorra no veterinário lá, é pra ver o negócio da patinha dela, que eu acho que não sei se quebrou na hora que ela caiu dentro do buraco, né? É, tomara que ela volte bem, né? Tomara que não aconteça nada com a cachorrinha, e eu fiquei com as meninas aqui porque daqui a pouco a gente vai perguntar aqui em algumas casas do lado aqui se ninguém... Eu quero muito ela. Se não é de ninguém, é cachorrinha, né? Não, essa é minha. Minha, você já tem um cachorrinho, eu tenho um cachorrão só. E o que tem a ver? Se nós achar. E eu não tenho um cachorro, eu só tenho, mas eu vou ter mais um. Aí a gente vai encontrar, a gente vai encontrar o dono do cachorro, a gente vai encontrar quem é o cachorro, porque com certeza era de alguém aquele cachorro. Mas se ele quer um buraco, vai saber se alguém julgou, né? É, não, se tiver um dono, a pessoa vai ter que provar que é da pessoa, tudo. A gente vai ter que falar, mostrar fotos, essas coisas, pra ver se é realmente da pessoa. Então eu fiquei aqui com as duas pra gente ir na rua aqui perguntando, agilizar já isso, enquanto o Bruno foi lá levar a cachorrinha. Daqui a pouco eu vou dar uma ligada pra ele pra perguntar se ele já tá vindo. Agora vamos ter que esperar, né? Vamos esperar. Quer fazer? Quer me comer na deda? Essa Alice é meio doida, né, senhora? Ela é doidinha. Oi, moça, você quer? Oi, senhora, vou querer uma coca, viu? Sem gás. Por que sem gás? Nunca vi uma coca sem gás, nem. Você nunca viu? Você pega um copo, joga a coca, mexe, mexe, mexe com a colher e fica sem gás. Põe sal. Põe sal, fica sem gás. Mas eu não tenho. Ah, eu quero uma coca, então. Cozinha que vai pagar? Vamos lá na rua perguntar, pessoal? Já vamos agilizando lá, vamos lá, bora. Vamos ali dar uma olhada ali na esquina, Alice, se a gente encontra alguém pra perguntar. Se viu o cachorrinho por aqui? Milena, vem aqui. Você sabe se alguém perdeu algum cachorrinho por aqui? Um cachorrinho bem pequenininho, assim, peludinho. A gente tava, as meninas tava andando, a Belly com a Riqueli com as crianças lá, e escutou o olho de um cachorro chorando, e ela tinha caído no bueiro o cachorro, né? Coitadinha, mas gente, não tem ninguém. Ninguém, você não conhece ninguém que perdeu? Acho que não tem ninguém. Vamos dar uma perguntada nas outras casas pra lá, do outro lado ali. Então aqui nessa rua que você não viu, né? É lá na Vila da Frente ali que a gente tava. Tá bom, então. Se quiser vir com a gente pra ajudar a procurar, procurar o dono. Não, eu deixo. Eu vou vir na sua casa. Ah, você tava vendo a casa dela? Tava. Aí que bom que você veio, então você ajuda a gente a bater palma nas casas pra perguntar. Ó, tem um pessoal ali na frente. Olha lá, o Bruno, olha o Bruno. O Bruno chegou. Vamos ver se é notícia boa. Bruno, vem. Senhor, notícia boa ou notícia ruim? Cuidado o carro, né? Vamos tanto pra cima. Parece que ela tá com negócio na pata. Parece que ela tá com negócio branco na pata. Cuidado. Não mexa. Oi. Deu ruim na perninha dela mesmo. Nossa. Calma aí que eu não sei como que ela vai tirar ela. A gente tem que tirar bem com cuidado. Pegar ela. Não pode mexer aqui na sapatinha. Nossa, que dobra. Olha, ela tá mole, mano. Eu acho que ela tem que ficar de repouso. Tem que ficar de repouso. Eu acho que vai ter que pôr ela na cama, né? Você tem alguma almofada pra gente colocar ela, Belly? Deixa eu pegar. Dá pra pôr no sofá ou na cama. Vamos lá dentro? Vou pôr na roda dentro. Ai, que dor dela. Ai, que dor. Então, eu fui lá no médico. Daí falou que foi por forçar demais a patinha. Ah, porque eu acho que da queda que ela caiu. Eu acho que ela tentou amortecer e caiu com uma perna só das frentes, entendeu? Aham. Mas não quebrosa. Sim. É tipo... Eu não sei como que fala. Gluchou. É. Só que agora eu não sei o que a gente faz, mano. Vou ficar com ela no colo um pouquinho. Ai, eles colocaram tala no bracinho dela. Na patinha dela. Então, tem uma tala e esse bagulho. É a faixa e a tala que coloca pra ficar duro, sabe? Pra não... O remédio, a medicação. Ah, eles passaram tudo então já. Vai pôr na cama da Alice? É. Ela tá mais no cantinho. Ela tá no sol. Calma aí. Eita. Não mexe, não mexe. Ai, não pode mexer. Ai. Calma. Acho que deve incomodar ela também. Ela tá meio assustada ainda, né? Viu, é... A gente tem que começar a procurar pra ver quem que é o dono, né? Então, a gente saiu na rua ali, perguntando pra ela se não viu ninguém aqui na rua. Aí era que a gente tava indo do outro lado pra perguntar ali se chegaram. Tem que ver quem que vai ficar com ela. A gente vê um pessoal na frente e a gente queria ir lá perguntar. Porque... Deve ter algum dono, né? Pra ela tá... Não sei. Porque a gente não dá pra ficar com o cachorro agora lá em casa. É, não dá agora. É, eu quero ficar com ela. É ela. É o que eu quero. É muito fofinha. Pra quem a gente não pode nem ficar com ela sem... Pra quem é o dono mesmo. A gente cuida dela. A gente cuida bem. Não, mas vocês vão conseguir cuidar com a patinha quebrada assim, ó? Sim. É difícil de cuidar de cachorro. A gente deixa ela na cama. Porque ela tenta mexer, só que ela não consegue nem mexer. Porque acho que tá travado, né? Tá travado. Fica dura assim a patinha. Coitado. Coitada dela. É. Isso aqui é... Vamos dar água pra ela. Você consegue pegar um potinho pra pôr água, Alice? Pôr ela? Um potinho de água. Quando eu quero passar a mão aqui, fica um molhão. Fica, né? Só um molhão. Só não pode pôr a mão na patinha dela, tá? Tá machucadinho. Tá machucado. E agora o que a gente faz, Claudinho? Então, Bruno, eu acho que... Ó, como foi aqui perto da casa da Belly, o que aconteceu? Eu acho bom, por exemplo, assim, se a gente não achar o dono hoje, deixar ela dormindo aqui na Belly, né? Porque como a Belly é conhecida no bairro inteiro, aí tipo, se alguém vir perguntar pra ela, ela fala que tá com ela. A gente postar também, né? É, postar também. Vou postar no Instagram. E aí, ó. Você, Riti? Tá. Não quer água, não. Oi, oi. Só pra colocar o desenho pra ela. Quer pôr o desenho pra ela assistir? Coloca o desenho, então, pra ela assistir. Ela não gostou da água, não. Você tá dando água de esgoto pra cachorra? Me respeita, quase morri pra salvar a vida dessa cachorra. Bom, agora sabemos que é cachorra, né? É. É. Puta, mano. Tu queria deixar ela deitada. Vê se você consegue o que quer deixar ela deitada, porque ela não pode se mexer. É. Isso, isso. Ficou assim. Isso. Quanto tempo? Será que pra ficar boa? Ah, eu acho que pra ficar boa, acho que uns quinze dias. Uns quinze dias, né? Pra ficar bem ensarada a perna. Acho que foi na farmácia que você comprou os medicamentos. Na água pecuária. E sabe que eu não entendi também? Ela tá verde aqui, mano. Será que a bolor? Será que remédio? Você queria se fazer. Remédio, ué? Pode ter. Remédio pra purga. Não, eu acho que deve ser. Que passa na costa, né? Quando pegar. A Belinha usa as vezes. É. É capricho. Eu passo no brumo. Eu tô pensando pro meu cabelo também capricho. Eu tô com caspa. Brincadeira. Toma banho todo dia, gente. Mentira, só em sábado. E o desenho? Ele ia colocar o desenho pra assistir? É em segunda que ele só toma. Tá. Então vamos ver se a gente achou o dono da cachorra. Não. Ó. Eu tive uma ideia. Perfeita, velho. Pega uma folha. Vamos escrever que você achou uma cachorrinha. E vamos colocar no portão da sua casa. Daí quem passar por aqui, como a sua casa é bem no meio da cidade. Todo mundo vai ver. Todo mundo vai saber que tá aqui daí. Ah, ela tá assistindo. Que da hora. Nossa, ela tá assistindo mesmo. Legal, toca aí. Boa. Você vai ter que colocar desenho pra ela todo dia da água e comida. Consegue cuidar dela. Certeza? Mas não vai esquecer. Dá pra dar uma matéria pra ela. É, tá assistindo. Quantos anos você acha que ela tem? Ah, eu acho que ele é fintote ainda. Eu acho que é. Uns oito meses, eu acho. Eu acho que ela tem três. Três anos? Não, três anos não. Eu acho que tem um ano, eu acho. Eu acho que tem uns oito meses, eu acho. Eu acho que tem dois. Eu acho que ela tem três meses. Você que é o meu arquiteto profissional, o Claudio, comece a preparação da nossa placa. Para conseguirmos achar o dono verdadeiro da cachorra achada no... Beco da Belly. No beco da Belly. No buraco. Ela tá assistindo. Ela tá assistindo mesmo. É Chipsu, né? Marca? Marca, é Chipsu. É Chipsu. É Chipsu. Por isso eu acho que ele tem aqui, né? Porque ele marca. Mas acho que é misturado com algum outro cachorro. Porque olha aqui ó, a orelha dela parece que é de... Como que fala? Golden? Não tem nada a ver com o rosto. Nada a ver, porque o Golden é grandão. É verdade. Será que ela mistura com alguma coisa? Não. Mas chupa aqui o volume aí. E aí, o que você acha da cachorrinha? Bonitinha ou não? Sim. Bem bonita? Eu quero pra mim. Eu também quero. Não, mas você é minha. Quem que vai ficar com a cachorrinha? Eu! Você que quer? Cuidado, cuidado com a patinha. Se nós não acharmos o dono, a gente pode ficar juntas. É, se a gente não achar o dono, tem que eu que vai fazer, né? Aí tem que ficar um dia na casa da Riquel e um dia na minha. É. Olha, vai deixar ela dormindo no berto ali. Nossa, tem um bercinho ali, mano. Que da hora, mano. E aí, Claudinho? Meu arquiteto profissional tá dando certo aí? Desenha a cachorra. Isso, desenha a cachorra. Que você vai colocar em encontramos no bueiro. Não é no bueiro. É um buraco, né? Fossa. É, parece uma fossa aqui lá. E aí que vocês estão cochichando? Vocês querem ficar com a cachorrinha, né? Quem que vai ficar com a cachorrinha? Esse. Esse é o mistério. Olha lá, colocou um desenho diferente pra ela? Você não quer a cachorrinha também? Quero. Tá melhorzinha? Eu acho que tá. Cheetos? Cheetos? Cheetos. S-H-I-T-U-S. Cheetos. Vocês conhecem? Vocês podem pôr, Zé. Vão entender, né? É Shih Tzu. Ela tá bem calminha agora, né? Não é Shih Tzu. Será que ela tá embolorada aqui, Zé? Eu não sei se embolorou isso aqui. Será que é alguma coisa? É pra ela ficar em marrom, né? Será que não pode ser alguma doença também isso aqui, Zé? Tá verde isso aqui? Às vezes pode ver. Ou algum vagalume tava lá na hora no buraco e deixou ela verde. Será que ela tava lá desde ontem? Tá louco. Acho que não. Acho que não. Acho que ela caiu hoje. Caiu pelo escândalo quando ela quiser não acho que foi hoje. É, não sei. Acho que ela tá bem mais fraca, né? Sim. Se ela tivesse tipo mais... E outra, ela nem tá com muita fome nem muita sede. Acho que ela escapou de manhã. Amanheceu, ela saiu. Ó. Deu certo? Quem vai ficar cuidando dela? Eu! Todo mundo. Alguém tem que ir comigo lá pendurar a placa. Tem que pular a placa lá. Será que nós dois vamos cuidar? Aí a menina fica cuidando da cachorra. Você cuida da cachorra? Cuida! Aê! Não deixa ela levantar. Então vamos lá vocês duas. Não deixa ela cair! Colocar a plaquinha. Certo? Claro que a gente não vai cair com a cachorra. Se a gente achar o dono, a gente vai ter que devolver. Não tem outra maneira. Mas se não tiver dono, a gente vê certinho o que faz. Deixei sugestões aí. Talvez deixe ficar minha filha. Não sei. O que eu devo fazer? Me ajudem porque nesse momento eu estou meio sem saber o que fazer. Creio em Deus que vai dar tudo certo. E é isso. Vamos agora em busca da dona da cachorra. Que é o mais importante. Acho que ela vai ficar muito feliz em saber quem salvou a vida dessa cachorrinha. O buraco era muito fundo. Entendam nos vídeos anteriores o que aconteceu certinho. Vocês estão aí. Mas era um buraco muito grande. Nem eu conseguia sair do buraco. Você teve que me puxar com uma corda. E aí? Vai colocar onde? No muro? Ou dá pra pôr ele na pista de caminhar de noite e passar bastante gente. Mas aqui dá pra saber que é essa casa, entendeu? Cola nesse muro aqui assim, ó. Vai dar tudo certo. O bom é que como tem ponto de ônibus aqui vai passar bastante gente, né? Passar bastante gente toda hora. E todo mundo com emissão verde, né? E se você assistir o nosso canal, às vezes conhece a cachorrinha, pode ser que aconteça, né? Ajuda a nós aí. Entre em contato. Eu vou mandar mensagem no meu Instagram. Meu é Bruno Berti. Tem o do Claudinho. Todo mundo. A gente vai estar de olho. Tá bom? Tá bom? Olha lá, ó. Vamos lá. Vamos ver o que tá escrito. Encontramos uns cheetos. Branco e bege. Se for sua, chame aqui. Nessa casa no caso. Ai. Só fiz alguma coisa errada. O que? A seta pra lá era pra cá. Que a casa é aqui, ó. Portão. Mas dá pra entender que aqui, né? Ah não, é. Vamos bater aqui também, né? Pra você tá colado aqui o bagulho. É verdade. Chame aqui, tá escrito. Chame aqui, é verdade. Do lado não mora ninguém? A casa é abandonada. Desculpa, viu? Falhou, viu? Arquiteto profissional. Bom, gente. Comenta aí o que a gente deve fazer certinho. Eu vou finalizando o vídeo aqui. Espero que dê tudo certo. Se inscreva no canal, rumou um milhão. Ativa o sininho. Deixa o like. E é isso. Eu amo muito vocês. Tamo junto vida boa. Até mais. Sarra comigo.